E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e bom galera, estamos aqui trazendo Yandere Simulator E bom galera, se você quer ver mais Yandere Simulator, deixa o seu like, o seu favorito e né, pra comemorar Beleza galera, vamos lá, tem muita coisa nova nesse update, então bora lá Bom galera, estamos aqui na escolinha nova, junto com o Senpai-chan Ai, ai, oh, Senpai, 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 oh, oh, vamos seduzir o Senpai Senpai, olha, olha, olha Senpai, ai, 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 oh, 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 oh Tá, tá, foi muito, foi muito, foi muito, Senpai já tá meio, Senpai já tá meio meio, né galera Senpai já tá achando meio estranho E bom galera, o que temos de novo aqui no Yandere? Temos muitas coisas novas, sendo que uma delas envolve matar a Sossiane Bom galera, eu vou procurar a sala e eu já volto Galera, olha só essa sala aqui Isso daqui galera, é do clube de ocultismo Bem louco né, nossa, muito louco, que vontade de matar alguém aqui Imagina que da hora Mas isso galera, foi uma implementação só visual O próprio criador, o Yandere, o Senpai, o próprio Senpai que tá fazendo o jogo Ele falou que isso daqui foi apenas uma criação E que nos próximos updates vai ter coisas galera que vai pegar Mas não é isso que eu quero mostrar, eu quero mostrar outra coisa Então voltando à pesquisa Beleza galera, era isso que eu queria Agora nós temos luvas Bom, eu peguei uma luva aqui Apliquei, parece que eu tô com o braço branco Mas não é só isso que eu quero galera Porque com as luvas A gente pode vir aqui Na sala da cozinha E pegar uma faquinha Na hora de pegar a faquinha ainda não dá E nós podemos pegar uma faquinha galera Porque agora O Yandere Simulator Ele tem um negócio que vai pegar a sua Como que é o nome? O seu DNA Vai pegar o seu DNA Pelo seu dedo Então eu preciso Ter cuidado Usar luvas para realizar o nosso assassinato E nós podemos Como que eu posso dizer? Forjar A apreensão de alguém Por que? A polícia vai vir Se eu não guardar o corpo Essas coisas Então Quando a polícia chegar Eles vão prender a garota errada Vamos fazer isso Bom galera É aqui O polvo já começou a se juntar aqui dentro E é onde a gente espera A Coconut A Coconut Que é aquela de cabelo roxinho Ela chegar aqui embaixo galera Ela deve já Já deve estar chegando Porque ela é a cozinheira do dia galera Ela que vai fazer a comida Dessa Dessa garotada Dessa Dessa irmã Olha ela ali Olha ela ali ó Essa daqui galera É ela Que a gente vai É Tá eu tomeando Mas beleza É com ela galera Que eu vou É como que eu posso dizer Eu vou incriminar ela Pelos meus atos Beleza Primeiro a gente vem aqui ó Você vê que ela vai pegar um negócio Ela vai preparar uma comida Ela vai preparar uma comida Outro jeito de matar aquela galera Que vai ser aplicada É envenenar a comida Que ela tá fazendo galera Porque ela tá fazendo uma comidola ali ó Pronto 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 Calma 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 Boa Ela deixou a faca em seus aposentos A gente levanta Pegou a faca Ótimo galera Ótimo 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 Agora vai embora Vai embora Beleza galera É agora que a gente sobe E pega aquela menininha lá Que sempre fica Lá em cima Sabe Vamos lá Ali está o nosso tarjeto Nosso alvo O alvo de nossas mortes Vamos Bom galera Nosso alvo Midori Gurim Ai Midori Perdoa Midori Mas você Foi Você foi A gente deixa o corpo aí Deixa tudo aí Agora a gente desce A gente tem que ter sorte De não encontrar ninguém no caminho A gente desce Vai Se troca Pega uma roupa nova Toma aquele banhinho bonito Pra ficar limpa galera Pra ficar limpa E ninguém desconfiar de nada Opa Passou pela professora Ninguém nada Olhou Ótimo Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente tem que achar o O banheiral O banheiral Ai tem que dropar Dropar a arma também Dropa a arma Beleza Dropamos né Certo Dropamos Tá Beleza A gente tem que achar Incinerador Ali tem incinerador Mas aí eu incinero Já tudo Não Vamos já incinerar Isso daqui Por que galera A gente tem que incinerar A luva também A luva Eu só não sei Como que dropa Isso Pronto 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 Ó Pegou Jogou Ótimo Agora a gente só falta Pegar a nossa roupa E queimar Beleza galera Peguei aqui Já me troquei Já tô limpo Agora só incinerar Essa peça de roupa E GG Galera A Cocuna Coconut Não sei qual é o nome dela Vai ser presa Pelos atos Que ela cometeu Hum 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 E é assim que eu vou ficar Com meu senpai Para sempre Para sempre Tá Ninguém vai entrar no mesmo caminho Joga aqui E Pumba E agora a gente vai embora Deixa a polícia lá Deixa a polícia se resolver com isso Vamos lá ó Enderichan Chega perto E espera pelo senpai sair de casa Enquanto andando É Enquanto andava pela escola A professora descobre um corpo Ela imediatamente liga para a polícia E informa É O resto do pessoal da escola Sobre o descobrimento A escola não permite que os alunos saiam da escola Até a investigação policial Ser feita A polícia chegou até a escola Ó A polícia descobriu o corpo de Midori Gurin Descobriu a faca contando Com o sangue de Midori Gurin E a faca continha as digitais de Kokona Hakuna Kokona Hakuna foi presa pela polícia A polícia questionou Enderichan Mas não conseguiu linká-la aos crimes A polícia acredita que é Que prendeu o perpetuador do crime A polícia A investigação policial termina Os estudantes estão livres para sair Enderichan está ok E eu sem pai Até chegar a sua casa Seguro E retorna para a sua própria casa Ai que dia lindo né Que dia lindo Vou até fazer uma postagem aqui na internet Dá para me postar? Não, não dá para postar Putz, eu queria postar Fazer umas postagens assim Nossa, como é bom matar uma pessoa E não ser presa Bom, como vocês viram O solzinho está 90% Porque a galera da escola Não está tão feliz Mas, né Se eu tivesse matado A Midori E eu não tivesse incriminado A Kokona A Kokona A Kokosão Ela O que iria acontecer? Hoje O pessoal da escola Estaria todo desanimado Estaria todo triste Porque eles pensariam Na verdade, eles têm certeza Que ainda tem um serial killer A solta pela escola Seria mais ou menos assim A escola, galera Ficaria mais ou menos assim O povo com medo Olha lá Você não consegue falar com a pessoa Um pouquinho Você não consegue A pessoa ficar tremendo Olha a perninha da menina Está toda tremendo Tudo bem Eles ficam com medo, galera Eles ficam com medo Da escola Posso distrair Posso mandar embora Tá, back, back, back Eles têm medo Porque tem um serial killer Era solta Mas, né Todo mundo sabe Que isso é mentira É mentira É mentira Até parece Tem um serial killer Até parece Tem um serial killer Até parece Aqui, ó Ai, meu Deus O que é isso? Eu fui preso Pelo garotinho Ah Eu matei mais quase todo mundo Tudo bem? Sem pai É só meu, tá? Sem pai É só meu, tá bom? Só meu Obrigado Mas, galera É isso Eu venci no vídeo De Yandere Simulator Por aqui Se você gostou Deixe o seu like O seu favorito E não se esqueça De deixar aquele comentário Bem bonitinho Então, até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau